Oi! Tem dificuldade de estimular, de incentivar a leitura do seu filho na sua casa? Então fica comigo que eu vou te dar ótimas dicas para iniciar e incentivar a leitura do seu filho. Meu nome é Lívia, sou mãe do Miguel de 5 anos e eu vou te mostrar várias dicas de como introduzir a leitura na vida do seu filho. Gente, lembrando que eu não sou especialista nesse assunto, eu falo como mãe e como funcionou para mim e como vem funcionando até hoje. O Miguel tem 5 anos e ele já leu mais de 400 livros, todos esses livros aqui. E como eu comecei isso? Então eu vou dar dicas, ideias para vocês que funcionaram e funcionam para mim aqui em casa. Então eu vou falar sobre a minha experiência com o meu filho. Primeira coisa, comece hoje. É muito importante começar. Se você quer criar um hábito, seja ele qual for, você tem que começar. Lívia, eu estou grávida. Comece hoje. Comece a ler para o seu bebê dentro da sua barriga. Uma ótima experiência, vai ser muito bom. Meu filho tem 5 anos. Não lê nada, nunca lê, eu não gosto de ler. Comece hoje. Meu filho tem 10 anos. Começa hoje. O importante é começar. Para criar um novo hábito, seja ele qual for, a gente tem que começar. Então começa hoje, independente da idade do seu filho, de como você está vivendo, o importante é começar. Então dica número 2. Escolha bons livros. Escolha bons livros. Bons livros. Por que eu falo isso? Não adianta você pegar qualquer livro e colocar para o seu filho ler um livro que não tem ilustrações interessantes, que não tem uma história interessante para a idade dele, que não chama a atenção. Isso não vai funcionar. Então escolha bons livros. Como que eu escolhi bons livros para o meu filho? Primeiro, eu pesquisei muito a respeito de livros. Eu sigo várias mães no Instagram que também têm esse hábito de leitura e pego várias dicas de livro lá. E pelo próprio site. Eu moro na cidade pequena, aqui não tem livraria. Então 99% dos livros que eu compro são pela internet, né? Eu compro por sites. Então eu olho a história, leio sobre o livro, leio as avaliações que tem no livro, para ver se aquele livro vai agregar valor para a vida do meu filho. Então escolha boas histórias. Óbvio que todos os livros que eu comprar para o meu filho, que eu peguei na biblioteca, que eu peguei emprestado, ele vai gostar? Não. De 450 livros que a gente tem em casa, óbvio que o Miguel não ia apaixonar por todos os 450. Mas ele tem as histórias preferidas. A dica número 3. Você comprou um livro, pegou na biblioteca para o seu filho, lê uma vez, seu filho não mostrou muito interesse, não gostou muito daquela história, você não vai pegar esse livro e vai abandonar ele lá. Então você vai ler outras vezes para o seu filho, vai mostrando ele, com a entonação da história, né? Por quê? Às vezes ele não teve aquele primeiro contato e não foi muito chamativo para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês de um livro apetitado. Eu comprei esse livro aqui, eu achei ele maravilhoso. São contos de princesas, né? São histórias de princesas. As ilustrações, gente, são surreais de tão lindas. São feitas com jornal, colagens, olha que coisa mais linda. E é um livro de capítulos, né? Tem vários capítulos, várias histórias de princesas. Quando eu comprei esse livro, super empolgada, porque a mãe empolga demais também com os livros novos, o Miguel não deu muita importância. Não deu muita importância, eu tentei pegar ele umas duas vezes para poder ler, e ele não deu muita importância. Deixei um pouquinho, passaram-se os dois meses, e eu peguei novamente esse livro aqui para a gente ler. Deve ter uma semana, mais ou menos, que eu peguei novamente. E aí, eu fui lendo esse livro para ele, e ele queria que eu lesse o livro inteiro, todas as histórias, de uma única só vez. De uma vez. Então, assim, ele adorou. Então, a gente leu várias histórias. No outro dia, ele queria ler esse aqui de novo. No outro dia, ele já sabia a história preferida dele, que são das Doze Princesas Dançarinas. E aí, ele já queria ler, já sabia várias histórias, porque era o momento. Tem momento que ele não vai de cara com aquele livro. Você vai mostrando, vai contando, vai falando de coisas interessantes. Para incentivar. Aqui, a gente tem vários livros, que a gente já leu todos, mas tem uns que não despertou aquela paixão. Já tem outros, que a gente tem coleções e coleções do mesmo autor, porque foi muito interessante, ele gostou demais, se identificou demais, e eu fui comprando o mesmo autor. Então, se o que ele se identificou com um estilo de literatura, um estilo de história, cumpre mais daquele livro, daquele estilo, daquele autor, se ele identificou com aquilo. A dica número quatro. Leia com vontade, com entusiasmo. Leia com entonação, mostrando o seu filho os sons, o som do toque-toque, o som do cavalo, o som de assustado, o som de amor. O livro, não é para você pegar ele, sentar ali com ele na frente, e ler uma coisa automática. Perere, 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 perere. Uma coisa sem fim. Use as pontuações, use as palavras que estão no livro. Não troque as palavras. O autor, ele teve um trabalho imenso para escrever esse livro, para pensar nas palavras. Eu também sou escritora. Depois eu vou deixar o link do meu livro aqui para vocês. E já aproveito para, se não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa um like nesse vídeo, porque daqui para frente eu vou trazer para vocês inúmeras dicas de leitura, de incentivo à leitura, além de atividades infantis. Então, gente, leia o livro trazendo para a criança os sons do livro. Não é simplesmente pegar o livro e destrinchar ali, certo? Então, vamos ler o livro com as propriedades que o livro traz, mostrando as histórias, os sons, com entonação. Isso deixa a criança muito, mas muito mais interessada do que você pegar o livro e ler de qualquer jeito. E a quinta e última dica de hoje é não faça o momento de leitura uma obrigação. Ler tem que ser prazeroso. Não pode ser uma obrigação para o seu filho. Um momento ruim. Tem que ser um momento bom, um momento de prazer, um momento relaxante. Não pode se tornar uma obrigação. É obrigado a ler X livros por dia. Não funciona. Vai mostrando ao seu filho os livros mais interessantes para ele tomar gosto pela leitura. Para ser um momento de prazer. Na minha casa, que eu leio com o Miguel, é um momento de prazer. Ele me pede para eu ler para ele. Ele adora os livros. Ele adora quando chegam livros novos. Porque não é um momento de obrigação. Ele não é obrigado a ler. Mas ele sente prazer. É uma coisa que ele adora fazer. Teste essas dicas em casa e depois venha me contar aqui nos comentários se deu certo. Óbvio, gente, que é um processo. Não é hoje e amanhã seu filho vai estar amando o livro, apaixonado por livros. Aqui em casa, eu leio pra Miguel, eu nem lembro desde quando, desde muito pequeno, mas não lembro a idade certa, a idade correta, que eu leio pra ele. Então, hoje ele tem cinco anos e é apaixonado por livro, apaixonado por leitura. Ele não sabe ler, mas ele olha que ele sabe o nome de cada um dos livros. Por conta da capa, das ilustrações. E hoje a gente já lê livros maiores, livros de capítulos maiores, livros sem ilustrações e ele gosta do mesmo jeito. Então, vá pra dica número um e comece hoje. E depois vem me contar aqui o resultado.